Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Henrique da E-Fruits. Galera, hoje eu vou estar ensinando pra vocês uma receita que eu adoro, que eu acho super fácil, super gostosa, super saudável, que é o smoothie de kiwi, limão e blueberry. Então, bora pro vídeo. Então tá aqui o kiwizinho já descascado, limão já descascado e blueberries, que maravilhosa, né? Olha essa fruta, gente. O mirtilo, né? Se vocês preferirem, eu prefiro blueberry, porque eu acho mais legal de falar blueberry. Vou aproveitar pra testar também essa maravilha aqui que chegou, né? Esse magic bullet. Ele é um mini liquidificadorzinho, né? Muito difícil de falar essa palavra. Eu vou falar que é portátil, né? Porque você leva em qualquer lugar mais fácil do que aquele grandão, né? Que a gente já tá super acostumado e tal. Se você não tiver isso aqui, que é uma maravilha, uma mão na roda, pode ser também aquele normal, né? Tanto faz. É só pra poder bater essas coisas gostosas aqui. Então bora misturar. Então agora pra fazer o nosso smoothie kiwi-blue, que eu gostei de chamar de kiwi-limão e blueberry, eu chamo isso de blueberry. Mirtilo. Mirtilo. Blueberry é muito mais legal. Então, a gente vai pegar o nosso copinho mágico aqui, né? Gente, desculpa, eu tive que abrir aqui com a outra mão, porque, né, não dá pra fazer segurando o celular e abrir isso aqui. Mas enfim, aí a gente vai pegar nossas frutas, botar gentilmente no nosso potinho, deu errado. Agora a gente vai pegar essa outra fruta aqui, pegar essas outras aqui e ir jogando aqui no pote. Olha isso, gente. É isso. Que coisa magnífica. Pronto. Aí agora a gente vai... Tem as laminazinhas aqui, olha que legal. Aí agora a gente vai fechar isso aqui. A gente vai precisar da outra mão, peraí. Ah, não. Não precisei. Agora pronto. Tenho o meu suquinho aqui, o meu smoothie kiwi-blue. Maravilhoso. Só botar no copo agora. Não tá saindo. Agora é só rosquear aqui, a gente tira a tampinha. Servi nesse copo gelado maravilhoso aqui, que dá um calor, né? Olha isso, gente. Olha isso aí, a vitamina. Olha a consistência, a textura, tudo. Olha aí, magnífico. Ah.